Um omelete vegano, super proteico, super gostoso, parece muito ovo, salva essa receita pra você fazer na sua house. Vamos começar, tofu, farinha de grão de bico, maisena, vai colocar também um pouquinho de water e vai colocar também, é, páprica picante, eu acho, é, açafrão, sal negro, isso dá gosto de ovo, realmente, acredita em mim. Vamos bater, vai bate, 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 dá aquela boa masturbada e agora a gente vai colocar um fiozinho de agente na panela, vai colocar a cebola, vai dar uma mexida até dourar, tomate, tomate, até dar uma murchadinha, agora vamos entrar aí com a nossa cremância, deixa eu sair do liquidificador, tá bem espesso, tá bem gostoso, bem proteico, salsinha, dá aquela misturebs e agora a gente vai deixar cozinhando um pouquinho, ó, tampa, vai deixar cozinhando aí uns 7, 10 minutos, fica esperto, deixa, 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 vai ter que cozinhar gostoso, fogo baixo, obviamente, né, vai queimar essa porra, e agora isso aí eu treinei uma técnica com os ninjas lá no Nepal, olha que belezinha que ficou, salva essa receita que os amigos e a família vão amassar a Lúcia.